Música Olá nobres vassalos, eu sou o Luca Vittipo Salski, Lucas Docas E aqui no Feudo hoje, nesse vídeo, para vocês, irei mostrar aqui como fazer um canteiro Em especial essa área que vocês estão vendo aqui, entre a árvore e essas pedras maiores Vai ser onde eu vou fazer o nosso canteiro aqui E do que vai ser o nosso canteiro? De framboesa silvestre Por quê? Porque, olha, vocês estão vendo essa planta aqui? Que vocês podem ver, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa ali também, tem essa Isso tudo é framboesa silvestre, que é uma planta aparentemente nativa daqui da região do sítio E é uma fruta muito boa, então por esse motivo eu estou fazendo o canteiro dela Porque já tem um monte, né? Aí você comprar uma planta, plantar aqui, gastar uma grana Já que essa planta é meio praga, eu vou plantar aqui E vou aproveitar que tem várias outras mudas espalhadas aqui Por lugares e áreas indesejadas para ter elas E eu vou transplantar para cá Mas para isso temos que fazer algumas coisas Primeiro, cercar o lugar com pedras As pedras, no caso, estão aqui todas Segundo, remover os entulhos, lixos, que tem esse balde aqui Que ficou aterrado E remover as outras plantas que não são a que eu quero Então, tipo, tá vendo essas bromélias? Essas bromélias já estavam aí antes Foi o próprio cara, a dona anterior, que vendeu pra mim Que plantou isso aí Eu, particularmente, não sou lá muito fã de bromélias Então eu vou retirá-la daqui Ainda mais por acumular água E acumular água perto da casa é uma coisa meio perigosa Pode trair mosquitos e esse tipo de coisa não é legal, né? Então, basicamente, tem três coisas a ser feita Primeiro, pedras Segundo, remoção de entulhos, outras plantas e objetos do caminho E terceiro, pegar mais plantas Aí agora vocês pegaram, porque podem falar Porque, tipo, tá, e de onde você vai tirar mais plantas? Pro canto de cá, aqui perto do canil, pra descida Tem mais bromélias silvestres E ali na mata, nesse mato entre a casa e a caixa d'água Onde foi bem limpo nesse meio tempo Também estão crescendo várias bromélias silvestres Vou pegar daqui, provavelmente Aquelas que estiverem pequenininhas pra transferir pra cá E aqui, então, gente, como vocês podem ver Eu já meio que cerquei o canteiro, olha Com pedras aqui, pedras aqui Eu não consegui fazer aquele fimzinho lá de lá Por dois motivos O primeiro é que a bromélia tá realmente interferindo na área dele Então eu teria que removê-la antes de terminar De colocar as pedras O segundo é que, como vocês podem ver O estoque de pedras não tá muito bom Relaxa, pedras são uma coisa que a gente consegue de graça Basta procurar na beira da estrada Não é uma coisa que você tem que ir em uma loja cara de materiais e comprar A menos que você viva numa cidade grande E na cidade não tenha estradas rurais com pedras Ou se é muito longe Ir lá procurar pedras No meu caso aqui Pra chegar aqui tem uma estrada rural E mais do que isso, né, gente Tem uma pedreira na estrada até aqui Então, onde há pedreiras, há pedras Agora eu vou remover essa bromélia E vou tentar fazer o que eu conseguir com o que tem aqui E depois eu buscar de pedras Eu mostro pra vocês também Remover a bromélia Basta umas boas enxadadas aqui na raiz Que você arranca com raiz e tudo Sem matar a planta No caso foi o que eu fiz Para remover o balde Iremos cavar por dentro dele Com uma pazinha aqui Isso é bom porque assim Ele não vai ter peso interno Vai ser mais fácil puxá-lo Apesar de por ele estar quebrado aqui Isso vai ser um empecilho na hora de tirar Aí agora que tiramos toda a terra É só puxar o balde No caso aqui tava sem fundo Então vai ser mais fácil O balde removido E o buraco que ele deixou Eu não tô gravando o processo em si De eu fazer Porque as vezes eu tenho que usar as duas mãos E fazer isso com a mão do celular Fica impossível Mas aqui Neste buraco eu irei deixá-lo assim Pra poder depois passar mais framboesas pra cá Como vocês podem ver Além do buraco E de ter removido as plantas Ventura e coisa assim Eu também removi as plantas mesmo E dei uma parada na grama alta Pra poder ver melhor as framboesas E o solo onde eu irei plantá-las Então nesse momento só falta Eu coletar ali as framboesas Agora que iremos escolher as framboesas No caso o critério será As que estão em posição mais inconveniente Porque assim elas sairão no caminho E poderão dar frutos sem me atrapalhar Por exemplo Tá vendo essa daqui grandona Compridona Ela tá numa posição extremamente inconveniente Ela vai acabar morrendo se ficar aqui Aqui embaixo tem outra Ela teria até que ser cortada Por causa da posição inconveniente Aqui também Então tipo essas que eu vou remover daqui Não serão todas Toda e qualquer uma Com relação ao tamanho Se for pequeno E tiver crescendo em um lugar inconveniente Eu vou cortar também Eu vou cortar não Vou tirar e vou plantar lá também Agora aqui como vocês podem ver Já plantamos as outras framboesas No canteirinho Mas A framboesa é uma planta Que precisa de apoio De alguma outra coisa Então eu peguei esses galhos secos Por sinal Alguns eram de framboesas já cortadas Maiores E eu utilizarei eles Como várias de apoio Para as que eu acabei de plantar E aqui nós temos Nosso canteiro semi-concluído Como vocês podem ver Ficou uma coisinha legal Até as framboesas Que já tinham Estavam crescendo Eu plantei umas Novas aqui Que eu peguei umas grandes Lá do morro Que estão atrapalhando A circulação do corredor Em volta da casa Eu não consegui pedra o suficiente Essas duas aqui Eu não vou utilizar aqui Porque por serem planas Serem finas e planas Eu acho que eu vou usar Mais para frente Para fazer a rampa da garagem Mas mais para frente Eu vou trazer mais algumas pedras E as que servirem melhor aqui Eu vou usar aqui É capaz que essas pedras Não permaneçam as mesmas para sempre Talvez eu mude com o passar do tempo E é provável também Que eu ponha mais framboesas aqui depois Mas por enquanto é isso Sambres vassalos Espero que tenham gostado Desse vídeo aí Devontando o canteirinho de framboesas Tirar um pouco daquela parte Que estava feia da casa aí Dar uma ajeitada mais nesse lugar Que cada dia eu estou ajeitando Mais um pouquinho Como vocês podem mesmo ver Se gostaram Deixem seu like aí E até a próxima Música 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 Música